Questão 2, letra B. Vou escrevê-la aqui. Limite. Quando x tende a zero, de cosseno ao quadrado de x menos 1, dividido por x ao quadrado. O negócio aqui é bonito. Vamos lá. No lugar do x, eu vou botar zero. Aqui vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 ao quadrado vai continuar sendo 1. Então, vai ficar 1 menos 1. Então, a parte de cima dá zero. Na parte de baixo, nem preciso falar nada. Vai ficar zero ao quadrado, que é zero. Então, esse aqui é um tipo de limite, um tipo de indeterminação, zero sobre zero. Então, em determinação zero sobre zero, só aplicar L'Hôpital. É interessante, assim, que L'Hôpital parece ser uma coisa muito mágica, né, cara? Galera... Galera pira, porque, assim, no primeiro módulo, as pessoas se esforçavam muito para fazer aqueles limites. Utilizavam fatoração, multiplicação por conjugado e tudo mais, né? Agora, as coisas parecem ficar um pouco mais simples. Então, vamos lá. A função mais externa aqui, no cosseno, é o quadrado, né? Então, primeiro, vamos derivar o quadrado. Vai ficar 2 vezes cosseno de x. Agora, vamos derivar a função que está dentro. A função que está dentro é a função cosseno. Beleza? A derivada do cosseno é menos seno. Então, vou botar o seno aqui. Vou botar o menos aqui na frente. Tá bom? E só, né? A derivada do menos 1 é zero, então, não preciso botar. A derivada de 2x, quer dizer, de x², é 2x. Então, a gente pode cortar aqui. Beleza? Esse limite aqui nem precisava de l'hôpital mais uma vez, né? Vou mostrar aqui. Se você reparar bem, você não precisa de l'hôpital. O limite que aparece aqui é o limite cosseno de x vezes... Bota menos cosseno de x. Essas constâncias, a gente pode tirar fora do limite, né? Você sabe. Vezes seno de x sobre x. Seno de x sobre x, cara, é o limite trigonométrico fundamental. A gente mostrou isso lá naquelas semanas de limites. Então, se você separar, né, de falar que o limite do produto é o produto dos limites, você vai ver que esse limite aqui, ele existe. Ele existe e é 1. E esse aqui, do cosseno, né? Do cosseno é 1. Porque o cosseno é uma função contínua. Beleza? Então, essa resposta aqui, a resposta aqui está meio na cara, ela é menos 1. Porque isso aqui é menos o limite do cosseno de x, quando x tende a zero, vezes o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, tá bom? Esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental. E esse aqui é o limite da continuidade do cosseno. Como o cosseno é contínuo, é só substituir, e aqui vai dar 1. A resposta aqui é menos 1, tá bom? Mas caso você não se lembre, a outra coisa, a gente só pode separar um produto se os dois limites existirem. E, de fato, esse limite existe e esse limite existe, tá bom? Então, está certo separar em produto. Mas se você não tivesse lembrado, você tivesse muito atordoado e falasse, ah, não lembro, não sei mais nada, está muito longe, você poderia aplicar LUPTAL sim, sem nenhum problema. Só que aqui a gente ia recair na parte de cima, uma derivada do produto. Não tem problema, vou fazer aqui, vai dar tudo certo. Eu vou tirar esse menos para fora, só porque eu não gosto de menos. Vou ficar com o cosseno de x vezes seno de x sobre x. Eu ia utilizar LUPTAL. E aí, utilizando LUPTAL, a gente vai ficar com limite quando x tende a zero. Aqui vai aparecer a derivada do produto. Beleza? A derivada do primeiro, né? Deriva o primeiro, mantém o segundo. Mais, mantém o primeiro, deriva o segundo. Derivada do cosseno. Se eu não me engano, é menos seno. Mantenho o segundo. Mais. Agora, eu mantenho o primeiro. Deriva o segundo. A derivada do seno. Deixa eu ver aqui. Mantenho o primeiro, deriva o segundo. Isso. Tem um menos aqui do lado de fora. Aqui vai ficar a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Isso. E a derivada do x, né? Que está aqui no canto, é 1. Tá bom. Então, vamos lá. Deixar aqui. Menos o limite, quando x tende a zero. Deixar aqui, eu vou colocar o primeiro. Essas duas funções aqui, elas são formadas, elas são produtos de funções contínuas. Então, ela também é contínua, né? Produto e soma de funções contínuas. Então, isso aqui é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Vamos lá. Onde tem x, agora eu vou botar zero, né? Seno de zero é zero. Ao quadrado vai continuar sendo zero. Então, essa parte aqui tende a zero. E o cosseno, né? Quando x vai para zero, ele vai para 1. Então, vai ficar 1 vezes 1. Então, 1 ao quadrado. Então, essa parte aqui vai para 1. Tá bom? Para 1. Mas, a gente tem um menos aqui, né? Que eu tirei para fora, porque eu não gosto de menos. Então, isso aqui vai ser menos 1. Então, está aí. As duas maneiras de fazer. Tanto faz aí. Aqui, eu acho que talvez ele... Como ele botou ela na 2, falando que talvez tenha que aplicar mais de uma vez. Então, provavelmente, ele estava contando com que você não lembrasse do limite trigonométrico fundamental. E se você não lembrou, aplica L'Hôpital mesmo. E aí, você chega na sua solução. Beleza? Está aí a nossa solução. Menos 1.